Oi, que bom que você está aí. Hoje nós vamos fazer um trabalho de ressignificação. A palavra pode parecer complicada, mas é simples. Nós vamos dar um novo significado a uma coisa. No caso, essa janela velha aí que eu consegui de uma demolição. É uma janela simples, eu até poderia fazer uma outra com madeiras novas, mas a ideia não é essa. A ideia é usar algum objeto que teve uma utilidade no passado. Então eu fico imaginando o carpinteiro que fez essa janela com suas mãos, suas ferramentas. Eu imagino que essa janela seja de 1950 a 1960. Então, para mim é muito emocionante saber que ela esteve, fez parte de uma casa, foi utilizada por uma família. E o interessante é que todo o processo de criatividade, ou toda peça que a gente faz usando a criatividade, envolve também decisão. Provavelmente o que eu vou fazer com essa janela não seria igual ao que você iria fazer. Então já coloca na sua mente aí, já imagina como é que você utilizaria essa janela. E veja lá no final o que eu fiz, deixa seu comentário. E agora eu vou até me aproximar mais de você, para falar o que você já sabe. Ao final, deixe seu like ou seu dislike, faça a sua avaliação desse vídeo. E se você ainda não é inscrito, gosta de macenaria, faça você mesmo. Aqui é o lugar, inscreva-se. Mas vamos colocar a mão na massa e ressignificar essa janela. Vamos lá! Essa janela já foi cinza, já foi verde, já foi amarela. E depois recebeu umas 40 camadas de tinta branca. Olha só, a gente se vira do jeito que pode, né? Como vocês viram, eu decidi desmontar a peça, para ela poder ficar com um acabamento melhor. Então eu fiz a seguinte anapulca. Coloquei esses dois grampos aqui, com essas madeiras, para que elas segurem a janela do lado de cá. E aí agora eu vou tracionar aqui com esses grampos, para que eles puxem e separem as duas partes. Mas vamos ver se vai dar certo isso aí. Sucesso! Agora eu vou dar umas batidinhas aqui para terminar de desmontar. E aí E aí Música Então pessoal, acho que a decisão de desmontar foi boa, a gente conseguiu tirar aquela tonelada de tinta e a montagem da janela ficou bem melhor. Música 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 Se você já é inscrito no canal vai acertar essa frase fácil fácil, quer um bom acabamento, não poupe, exatamente, não poupe lixamento, vou começar com a lixa 150. Música 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 Agora é mais um momento de escolha, eu tenho uma tira de couro aqui ó, que eu posso usar para pendurar, mas eu tenho também umas alças de bolsas que minha esposa e minha filha me deram, arrumaram o armário lá e eu acho que essa daqui vai ficar muito bom. E a gente já aproveita 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 e ressignifica ela também. Música 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 Então é isso, chegamos ao fim, você gostou do resultado? Conta aí para mim. Essa madeira é freijó, uma madeira muito difícil de encontrar hoje em dia. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo. Música Música